Fala pessoal, Domingão, dia de descanso, mas não por aqui, pois eu tenho duas informações importantes envolvendo o mercado do Internacional. A primeira delas, em relação ao atacante Pedro Henrique, um dos destaques da temporada do Internacional e uma das grandes surpresas do Inter, afinal, chegou sendo muito criticado por parte da torcida e quem quiser conferir é só entrar nas publicações do Inter na época do anúncio, mas acabou surpreendendo e se mostrando um ótimo jogador, se mostrando um jogador que faz uma boa concorrência por Wanderson, que também é um dos destaques do time. Mas, obviamente, diante deste destaque que ele teve em 2022, é natural que outros clubes tenham interesse, como o caso do São Paulo. E conforme o colega Lucas Dias, da Bandeirantes, o São Paulo fez uma proposta ao Internacional por Pedro Henrique. O São Paulo teria oferecido o atacante Luciano, o vice-artilheiro da equipe paulista no ano, com 21 gols e mais uma quantia em dinheiro. Lembrando, o Luciano é mais novo que o Pedro Henrique, tem 29 anos de idade, o Pedro Henrique tem 32 anos de idade e é uma posição que o Inter tem buscado no mercado. Afinal, jogará a Copa Libertadores da América em 2023 e está atrás de um centroavante para fazer sombra, para disputar vaga com Alexandre Alemão. Então, é uma posição que o Inter tem buscado, porém, a direção do Internacional, segundo o colega Lucas Dias, recusou a proposta, não quis saber, quer manter Pedro Henrique para 2023. Vem Pedro Henrique, um jogador muito importante para a próxima temporada. E, para mim, fez certo a direção do Internacional. Embora esteja buscando um outro centroavante no mercado, não acredito que o Luciano seja esse nome. Ou, ao menos não, nestes moldes de negócio. Hoje, Pedro Henrique é muito mais jogador que o Luciano. Hoje, Pedro Henrique é um jogador muito mais importante que o Luciano e com características que o Inter não tinha há muitos anos. Dadas as suas devidas proporções, obviamente, mas o Pedro Henrique lembra muito a maneira de jogar de Nilmar. Repito, dadas as devidas proporções. Um jogador driblador, um jogador rápido pelos lados do campo e que todas as suas jogadas é buscando o gol. Não é aquele jogador firulento que dribla para se exibir, é o jogador que vai sempre em direção ao gol. Então, ao meu ver, o Inter fez muito bem em recusar essa proposta do São Paulo. Lembrando, eu já havia trazido informações anteriormente para vocês em relação ao São Paulo. O São Paulo, segundo o jornal Lance, tem em torno de 700 milhões de reais em dívidas. Então, não tem um grande poder de investimento. Tentou fazer essa barganha com o Internacional, que acabou não dando certo. E antes da próxima informação envolvendo o lateral William, deixa eu te fazer um convite. Se tu não conheceu o canal, tua primeira vez por aqui, é colorado, gosta de futebol, gosta sempre muito bem informado do que está acontecendo no Internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Clica no sininho e coloca todas as notificações. Assim, tu não perde nenhum conteúdo, nenhuma informação, nenhuma live. Vem muita coisa boa agora para 2023. Então, te inscreve, ativa as notificações e o sininho e bora lá. Bom, quem já é inscrito aqui no canal há mais tempo, acompanha os vídeos, sabe que antes do final da temporada, eu já trouxe informação aqui no canal que o Inter tinha três prioridades de contratações. A diretoria do Internacional estava focando em três posições mais especificamente. Um centroavante, como eu falei agora há pouco, um volante, já pensando numa possível saída de Johnny e a lesão grave de Gabriel, que deve voltar somente lá pela metade do ano e também um lateral direito. Sim, o Bustos é titular, todo mundo sabe, mas um lateral direito reserva. O Everton acabou não se afirmando, acabou voltando para o Red Bull Bragantino. Temos Igor Gomes, temos Gabriel Mercado, mas ambos são zagueiros, teriam que jogar improvisados. E como a gente sabe, o Bustos não vai jogar todas as partidas, não tem como, ainda mais em um ano mais longo de temporada, como o Internacional terá, já que estará na Copa Libertadores da América. Então, pensando nisso, pensando nessa situação de ter um lateral reserva, na metade desse ano, o Inter já havia se apalavrado com o lateral William. Aquele que jogou no Colorado entre 2015 e 2017, foi vendido ao Wolfsburg da Alemanha por uma negociação em torno de 4,5 milhões de euros na época, mas devido a uma lesão no tendão, uma nova lesão de William, acabou não se cumprindo este, como é que eu posso dizer, este acordo que estava apalavrado. Afinal, o William voltaria somente em 2023, então não teria necessidade de já contar com o jogador, de já pagar salários a partir da metade do ano 2022, para ter um jogador parado. Então, naquele momento, embora já tivesse algo apalavrado entre a diretoria do Inter e o atleta, o Inter voltou atrás e preferiu não fechar este negócio naquele momento. Por que eu estou falando do William? Porque o William concedeu uma entrevista exclusiva para o portal Revista Colorado. E ele falou, basicamente, o seguinte, que não depende só dele, mas que o Inter vai ser sempre a casa dele. Ou seja, que não depende só dele, que por ele, ele volta para o Internacional, mas que também depende do interesse da diretoria do clube. Então, eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês em relação à situação do William. A primeira delas, como eu falei, o Inter já tinha esse negócio apalavrado na metade do ano e esperava contar com o William já na metade de 2022. Afinal, ele já estava recuperado de uma grave lesão no joelho. Porém, quando voltou a treinar, inclusive estava treinando no Internacional, ele acabou sofrendo uma nova lesão no tendão. Então, a primeira informação importante é que o William, apesar de toda a qualidade que tem e mostrou no Inter, tanto que foi vendido lá em 2017 para o Wolfsburg da Alemanha, o William vem com um histórico muito grande de lesões. E isso é bem importante a gente avaliar, e a diretoria do Internacional, obviamente, avaliar. Pois nós temos no Brasil um calendário extremamente apertado, principalmente no ano de 2023, onde o Inter jogará Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O William se lesionou, teve lesões graves nas temporadas 19-20, 20-21 e 21-22. E não são lesões quaisquer, que passam um mês fora, passam 15 dias fora. Não, o William quase não jogou nas últimas temporadas. Eu, inclusive, estou deixando aqui na tela o histórico de lesões e o tempo que ele ficou parado lá na Alemanha, devido a essas lesões nas últimas temporadas. E aqui não está nem a lesão no tendão. Aqui não está contando a lesão no tendão, somente enquanto ele estava lá na Alemanha. Então, este é o primeiro ponto. É um jogador que, embora tenha qualidade, vem com lesões gravíssimas. Quase não vem atuando. Então, seria uma negociação de alto risco para o Internacional. Outra informação importante é que o Inter, apesar do histórico de lesões e de ser, sim, uma negociação de alto risco, devido a esse histórico de lesões graves do William, o Inter não gastaria para ter o jogador. Por quê? Porque hoje o William não tem contrato com ninguém. O William está sem clube, ou seja, viria sem custos para o Internacional. Então, nós temos, neste momento, esta balança. É um jogador identificado com o clube. É um jogador que, por diversas vezes nesta temporada, estava no Beira-Rio acompanhando nos camarotes do Beira-Rio as partidas do Internacional. É um jogador que já está adaptado novamente ao clube. Afinal, estava treinando no Inter antes desta lesão no tendão. Mas, por outro lado, tem esta função das lesões. É um jogador que pouco jogou nas últimas temporadas. É um jogador que passou muito tempo parado e que a gente não sabe como ele estará fisicamente. Sem ritmo, acredito que ele estará. Afinal, vem de uma sequência de lesões e não vem jogando. Nós temos que ver como é que ele estará fisicamente. E se o Inter contrata este atleta? E ele se lesiona novamente, tem uma lesão grave novamente, como vem tendo nos últimos anos. Repito, não é lesão de um mês, dois meses parado. É lesão de um ano parado. Então, é algo que a diretoria do Internacional tem que colocar numa balança. Fato é, o Inter está procurando um lateral para a reserva de bustos. O Willian tem grande qualidade. O Willian viria de graça. Mas, e aí? Vai conseguir jogar? Como estará fisicamente? Então, o atleta espera uma manifestação da diretoria do Internacional. O atleta já deixa claro que quer voltar ao clube. Mas que depende muito mais do Inter neste momento do que da sua vontade. Vamos ver os desdobramentos nos próximos dias. E o que eu tiver mais informações sobre este possível negócio, eu trago aqui para vocês no canal. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu te fazer um convite. Se tu gosta de apostar, a Copa do Mundo está rolando. Mata a mata da Copa do Mundo. Entra lá em kteo.com. Cria tua conta, cupom de bônus Lennon. Como está no comentário fixado nesse vídeo aqui, que tu ganha 20% de bônus totalmente na faixa. Barbadinha, é só seguir as instruções que estão no comentário fixado nesse vídeo. E qualquer dúvida que tu tenha, me chama na DM, no Instagram, no Twitter, que eu sempre respondo todo mundo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.